Olá, tudo bem? O nascimento de Jesus foi um acontecimento extraordinário. Foi um momento raro e único. Um anjo aparece aos pastores, depois outros anjos aparecem cantando e louvando a Deus. O anjo trouxe uma mensagem de Deus aos pastores, uma mensagem muito especial. Não tem mais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. O Messias nasceu, o Filho de Deus se encarnou, sertão no homem para salvar, resgatar e restaurar a comunhão do homem com Deus. O anjo dá um aviso, não tem mais. Por que não temer? Porque nasceu o Filho de Deus, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo dá uma grande notícia, uma boa nova. Deus decidiu intervir no mundo para mudar a história do homem, para trazer esperança, salvação e libertação. A grande notícia trazida pelo anjo é que hoje nasceu o Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus se encarnou, tornou-se homem para mostrar o seu grande amor pelo homem perdido. Esta é a grande notícia, o verdadeiro Natal. Jesus Cristo nasceu. Então, hoje é Natal. Feliz Natal! Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luz Carlos da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio e Jardim Esperança.